Definição de Marketing Marketing é a entrega de satisfação para o cliente em forma de benefícios. Marketing também é uma disciplina da administração que visa a criação de valor e satisfação no cliente, gerando relacionamentos lucrativos para ambas as partes, empresa e cliente. Marketing. Fazem parte do ambiente de Marketing os 4 P's, que são Promoção. É toda a comunicação que a empresa pode fazer com seus stakeholders, pessoas ou empresas que são importantes para o sustento da própria empresa. Preço. É tudo o que envolve a construção de preço de acordo com os mercados onde os produtos ou serviços da empresa serão comercializados. Praça ou Distribuição. É a distribuição do produto ou serviço, ou seja, de que forma o produto chega ao mercado e em que abrangência ele está. Produto. É o trabalho do produto ou serviço em si. Como ele será? Que tamanho terá? Que sabor terá? Que presença ele terá? Qual será a sua embalagem, por exemplo? Produto. Produto.